Literatura de Cordel, Imagens do Sertão, aqui João Carlos Espíndola. Hoje, 22 do 11 de 2021, às 22 horas e 6 minutos, nós vamos gravar um romance de número 618, de um total de mil romances de literatura de Cordel, que nós pretendemos gravar aqui no canal, Imagens do Sertão. Meu amigo, minha amiga, eu quero aqui responder o comentário do meu amigo Francisco Gomes. Ele falou assim, só vou escutar porque o que eu pedi não existe. Na verdade, não é isso, meu grande amigo, grande abraço, Francisco Gomes. É que tem alguns romances que eles existem, mas que nós não achamos. Viu, meu amigo Francisco Gomes? Existem romances que nós não encontramos. Por exemplo, este romance da noiva prisioneira no Castal das Visões, nós não achamos. E veja que este romance aí, da noiva prisioneira, o contador de Cordel procurou, o meu irmão procurou, o meu filho procurou, mas nós não encontramos. Ele existe, só que nós não encontramos. Pessoal, tem um romance aqui também, olha, meu amigo, do Beto Oliveira Escorpião. Nós não encontramos este romance também, que é A Moça Emparedada na Rua Nova. Beto Oliveira, nós não encontramos este romance, beleza? Eu vou ler aqui um romance, que é um romance da peleja de Ventania com Pedra Azul. Este romance aqui não foi o meu amigo Francisco Gomes que pediu, não foi, mas ele gosta de peleja, beleza? Eu sei que o meu amigo aí, o Francisco Gomes, ele gosta de romances de peleja. Eu sei que ele vai ficar feliz aqui com este romance, eu quero oferecer este romance aqui para o meu amigo Francisco Gomes. Este romance é do autor João Martins de Ataíde, a peleja de João Pedra Azul com Manuel Ventania. Eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte para que vocês possam acompanhar melhor a leitura do romance. Hoje, 22 de novembro de 2021. Às 22h08. Manuel da Luz Ventania, do Brejo de Bananeira, sempre foi considerado por campeão da Ribeira. Basta dizer, foi discípulo de Inácio da Catingueira. Só pela fama que tinha, nunca achou o tempo ruim, porque a notícia dele, em toda parte, era assim, foi chamado para uma festa no Curato, em Bom Jardim. Quem mandou e chama ele, fez como quem não sabia, Pedra Azul estava ciente, para se achar no mesmo dia. Aí travou-se um duelo, Pedra Azul com Ventania. Vamos lá, Pedra Azul, primeiro. Colega, diga seu nome, para quem quiser saber, antes de cantar comigo, preciso lhe conhecer, se é casado ou solteiro, com quem aprendeu a ler. Ventania. Pergunta bem, meu amigo, eu trago a carta de guia, sou um servo seu e criado, Manuel da Luz Ventania, quem aprendeu com o meu mestre, nunca perdeu em Pofia. Pedra Azul, me chamo João Pedra Azul, por todos bem conhecido, onde canta a tempestade, tem feito enorme estampido, deixando a baixa alagada e o alto emudecido. Ventania. Deste seu conhecimento, quem pensa bem não propala, tenho prestado atenção, quem canta em qualquer sala, todo mundo é conhecido, seu nome nunca se fala. Pedra Azul, senhor Manuel Ventania, pense o que disse primeiro, eu fico até com vergonha de ver o meu companheiro, pra ficar me conhecendo, precisa apanhar primeiro. Ventania. Garanto que de hoje em diante você não diz mais assim, pelo estrago que faço no povo de Bom Jardim, vinte anos no curato ainda se fala em mim. Pedra Azul. Se alguém falar no seu nome, é pela sua ação feia, quem sai de sua morada, cantar goma em terra alheia, tornar-se bem conhecido pelos presos da cadeia. Ventania. Pedra Azul, abre teus olhos, escuta o que vou dizer, eu hoje dou-te uma surra, que delas tem de morrer, se vires que não aguenta, é mais bonito correr. Pedra Azul. Não acredito em mistério, abuso a superstição, creio naquilo que vejo, depois que fecho na mão, eu pego um cantor goteira, vou dar-lhe de cinturão. Ventania. Eu pego João Pedra Azul em ponto de brincadeira, faço da barriga um fole, dos braços uma cambiteira, dos joelhos um cabeçote, das tripas inquilideira. Pedra Azul. Do couro de Ventania eu vou fazer um surrão pra guardar feijão e milho daqui pro fim do verão, a carne eu mando pra feira, vender o quilo a tostão. Ventania. O meu corpo é muito firme, a construção é segura, a minha carne é trançada, além disso é muito dura, você a atira na bucha, a bala bate e não fura. Pedra Azul. Barulhão também dizia, quem nunca temeu a nada, se lutou muitos anos, quando a hora foi chegada, morreu varado de bala na travessia de uma estrada. Ventania. Cantor como Pedra Azul, de um vai e vem se atrapalha, dou tapa que incha a venta, dou murro que escangalha, pique fica doente da surra, cinco meses não trabalha. Pedra Azul. Digo com soberba e tudo, sou filho de bom jardim, ainda não nasceu no mundo, um cantor pra dar em mim, se nasceu não se criou, se se criou levou fim. Ventania. Isto ninguém acredita, eu digo e quero provar, se errado, deu-te uma surra, você não pôde negar, um cantor da sua marca, acostumou-se a apanhar. Pedra Azul. Eu sou culpado de tudo, porque também não sabia, que vinha para um salão da alta aristocracia, ouvi um analfabeto mostrando sabedoria. Ventania. O bruto só tem coragem, quando ignora o perigo, sendo eu analfabeto, só faço aquilo que digo, recorde a sua ciência, venha discutir comigo. Pedra Azul. Nunca apostei com ninguém, nem gosto de discutir, é bom não dizer asneira, para o povo não sorrir, cante um pouquinho em gramática, tem muito quem queira ouvir. Ventania. A gramática é a ciência da remota antiguidade, por ser a chave da língua, mostra com realidade, a origem da palavra e sua propriedade. Pedra Azul. Pedra Azul. Dizer assim não é nada, qualquer um pode cantar, porém é para os cantores que gostam de decorar, eu quero ver seu talento na forma de analisar. Ventania. Olha bem, são nove partes, que compõem-se a oração, o artigo, o nome, o verbo, o participo e conjunção, preposição e pronome, adverbo e interjeição. Pedra Azul. Temos gramaticalmente, cada frase um elemento, na lógica temos três, os quais que se diz no momento, agente, sujeito e verbo, atributo ou complemento. Ventania. Pedra Azul, estou satisfeito, em mim não duvida mais, já sabe que eu conheço os termos gramaticais, o cantor que tem ciência, os versos mostram sinais. Pedra Azul. Minha gente, tenho pena do pobre do Ventania, começou pela gramática, pensando que eu não sabia, e se eu puxasse por ele, juro que ele corria. Ventania. Ventania. Pensei que estava cantando com um homem de consciência, ele há tempo que procura, roubar minha paciência, não posso mais aguentar, vou usar da violência. Pedra Azul. Já é de costume seu, gabar-se como valente, já tens aguentado surra, que delas fica doente, vai chorar no meio do povo, fazendo vergonha a gente. Ventania. Tem gente aqui que desmente o que você está dizendo, porque encontrei-te um dia, chorando e se maldizendo, você na carreira adiante, eu com o cipó batendo. Pedra Azul. Você não dá em ninguém, pois tem a língua rombuda, você vai pegar no peso, sabendo que não se ajuda, depois termina apanhando, porque não há quem lhe acuda. Ventania. Eu hoje faço contigo o que fiz com o Zé, quingu, da pisa rasguei-lhe a roupa, deixei logo o cabra nu, morreu inchado no campo, quem comeu foi o urubu. Pedra Azul. Não venha com pabulagem, diga o que lhe aconteceu, cantaste com Josué, quando a macaca bateu, ainda hoje estás doente da surra que ele te deu. Ventania. Josué só é valente para cantador de capoeira, porém pelejou comigo quase uma semana inteira, da surra ficou doente com a vela na cabeceira. Pedra Azul. Não há quem possa cantar com o cantor que se faz mouco, porque quando vê que apanha, se finge até que está louco, a peia batendo nele, o diabo dizendo é pouco. Ventania. Cantador como você, devia ficar calado, porque tem a cara troncha, o corpo todo aleijado, teu espinhaço está mole das surras que tem levado. Pedra Azul. Eu sou um homem sadio, porém já vivo caçando, de lutar com cabra ruim, insolente e mal criado, com esta é mais de duzentas as surras que eu tenho dado. Ventania. Eu sendo como você, não falava em cabra ruim, os seus imundos parentes aqui já levaram fim, e foi a pior canalha que habitava em Bom Jardim. Pedra Azul. O senhor não seja foito, quem lhe deu a liberdade, não quero saber de assuntos sobre familiaridade, eu tenho muitos parentes na alta sociedade. Ventania. Eu vi em brejo de areias um seu parente ilustrado, trabalhando a cunha-lima, o dia seca cruzado, com uma vara de ferrão, feito um tangedor de gado. Pedra Azul. Cada um dá o que tem, conforme a educação, a sua raça é um povo, bruto, pior, bruto, seco, sem ação, quem vive em cariris novos, envergonhando o sertão. Ventania. A sua nobre família, que não é conhecida, você tem sido criado desde o princípio da vida, levando prato e panela somente pela comida. Lavando prato e panela somente pela comida. Pedra Azul. Agora ferveu-me o sangue, porque você deu motivo, daqui a pouco, daqui você não sai nunca, fica pra ser meu cativo. Eu mato devagarinho, tiro-lhe o couro ainda vivo. Ventania. Eu agarro um cabra deste, amarro no pé de pau, apanho e come três dias, criou lina com mingau, sai dizendo a todo mundo, Manuel, Ventania é mal. Pedra Azul. Eu não temo cantador, nem dinamite alagedo, nem o aço, nem o imã, nem malho teme o ferreiro, índio não teme o deserto, nem avarento a dinheiro. Ventania. A onda não teme o vento, nem defunto ao necrotério, nem fogo teme o incêndio, nem monarquista ao império, cachorro não teme a caça, nem coveiro ao cemitério. Pedra Azul. Poeta não teme a glosa, nem trovedor a caatinga, general não teme a guerra, nem verme teme a barriga, campeão não teme o peso, nem malfazejo a intriga. Ventania. Malfejão, machado não teme a pau, nem lavanca a pedregulho, nem beberrão a cachaça, nem valentão a barulho, nadador não teme a água, nem peixe teme o mergulho. Pedra Azul. Não quero mais fazer nada daquilo que você faz, garanto que o senhor daqui não volta em paz, segure o ferro na mão, vamos ver quem pode mais. Ventania. Você diz que no corato não entra cantor de fora, eu vim aqui dar-lhe uma pisa e quero mostrar-lhe agora, se não aguentar martelo, tira a conta e vai embora. Pedra Azul. Eu sou judeu, para o duelo, cantar martelo, queira eu, o pau bateu, levantou poeira, no meio da feira não fica gente, queima a semente da bananeira. Ventania. A bananeira é de alagadiço, você diz isso, é por brincadeira, meto a madeira, quebra a viola, o que me consola é te ver um dia de variguia pedindo esmola. Pedra Azul. Dou-te um bofete, cara de bode, raspo bigode com canivete, corto o tupete, de um cantador até um doutor, perde a façanha, a que hoje apanha, seja quem for. Ventania. Felizmente eu canto aqui, quem está de fora não vê, vivo desacreditado, depois lhe digo o porquê, saí da minha fazenda para vir cantar com você. Pedra Azul. Faz tempo que eu não vejo um sujeito bruto assim, ele até nas suas ações mostra ser um cabra ruim, veio lá de bananeira apanhar em bom jardim. Ventania. Seu couro já vive grosso, pior do que de cavalo, apeia bate com força, só é por cima de calo, eu não açoito cadáver, só se for para matá-lo. E aí terminou o romance 30 de 11 de 1941, literatura de cordel, imagens do sertão, apeleja de ventania com pedra azul.